O Red Dead Redemption é um dos melhores jogos da Rockstar, e no ano passado concorreu diretamente com o God of War como jogo do ano, vocês lembram? Infelizmente não ganhou, mas de qualquer jeito, valeu muito a pena porque o jogo é muito bom. Red Dead é uma franquia famosa, é uma franquia querida, e como tem muitos fãs por aí loucos pra ver ela em outros consoles, e de outros jeitos também, hoje eu apresento pra vocês as versões secretas do Red Dead Redemption. E aí galera, tudo bem? Aqui o Paladino, então já vão deixando o like aí no vídeo pra não esquecer, e se inscrevam no canal pra gente chegar o quanto antes nos 100 mil inscritos, beleza? Porque hoje a gente vai ver aqui algumas versões bem diferenciadas do Red Dead Redemption aqui no canal, e eu espero que vocês gostem, beleza? Acho que o vídeo tá da hora, e eu espero que vocês curtam aí. Eu vou começar aqui o vídeo falando uma curiosidade pra vocês, que no ano passado, pra quem é inscrito antigo aí no canal, eu já contei num vídeo. É, foi um vídeo que eu fiz falando sobre o primeiro Red Dead, o Red Dead Revolver de Playstation 2, e teve até a participação do Gigaton aqui no canal, é, vocês lembram disso daí? Quem tiver interesse de conferir esse vídeo, o link estará aí na descrição, tá bom? Bom, o primeiro Red Dead, o Red Dead Revolver, ele foi feito pela Capcom, galera. É, a Capcom, do Resident Evil, do Devil May Cry, foi ela que fez o primeiro Red Dead. Ele não foi desenvolvido totalmente pela Rockstar, ele foi feito inicialmente pela Capcom ali, pra ser uma continuação do jogo Gunsmoke, né? Esse Gunsmoke é um jogo de Nintendinho, provavelmente vocês não conhecem, mas enfim. No final das contas, eles acabaram deixando quieto ali, deixou pra lá, encostou o projeto ali numa gaveta e deixou parado, e a Rockstar foi e comprou o projeto. Então, né, acabou continuando o jogo, e o resto da história vocês já sabem, né? É a maior franquia de jogos de faroeste da história. Bom, eu contei isso tudo porque, ao procurar por Red Dead em outros consoles, a gente sempre vai encontrar esse jogo Gunsmoke de Nintendinho. Sempre, velho, sempre mesmo. Então sim, né, ele é meio que o pai ali do Red Dead, e aproveitando a oportunidade, eu queria contar pra vocês isso, e até deixar um trecho aí pra vocês terem noção de como que era esse jogo aí do Gunsmoke, e até imaginar como seria o Red Dead se passando nesse console. Agora, vamos pular um pouco aqui o ano, e ir para 1998. Porque, galera, tem um canal americano que já apareceu várias vezes aqui também, na verdade, né? Ele é chamado de 28D Make, e ele faz um trabalho muito legal de imaginar como seriam os jogos atuais na época do Playstation 1, né? Na época do Nintendo 64, nos consoles ali do ano de 98. Não se trata de uma gameplay, infelizmente. É apenas um vídeo imaginando o game ali com os gráficos antigos da época e coisa e tal. Mas vale muito a pena conferir. Então, se liga só porque realmente tá bem feito. O pessoal capricha demais. O canal Gameology também quis imaginar o Red Dead sendo lançado em outra época, só que dessa vez ele foi além, né? Ele não quis mostrar sendo uma versão dos anos 90, que nem o canal 28D Make, mas sim uma dos anos 80. Então, o que vocês estão vendo nesse exato momento, seria o Red Dead para o Nintendinho, para o Master System ali, para um videogame de 8 bits, que possui todas essas limitações gráficas que vocês estão acompanhando aí, e o trabalho, novamente, muito bem feito. Realmente, esse pessoal que faz essas versões aí imaginadas para outras décadas, sempre fica um negócio bem impactante, bem chamativo e muito bem feito. Realmente, gostam muito dessas versões. Acompanhem aí. Pistoleiro do Oeste Esse é um jogo mobile, galera, totalmente inspirado no Red Dead. Então, tem toda aquela atmosfera do Velho Oeste, né? Com cavalo, com deserto, com animais, com aqueles minigames de tiro, sabe? Enfim, é um jogo que segue totalmente os moldes do Red Dead para o celular. E, enquanto vocês conferem a gameplay de fundo, para vocês se sintonizarem e entenderem melhor como o jogo funciona, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. O Red Dead é e sempre será referência em todos os jogos desse estilo. Então, se alguém decidir lançar alguma coisa do Velho Oeste, agora, né? Agora, para o Playstation 5 aí, pode ter certeza que alguma coisa do jogo vai ser inspirada no Red Dead. E pode ter certeza também que vários jogos que saíram antes do Red Dead são conhecidos como Red Dead do console X. Por exemplo, Sunset Riders é um ótimo jogo de Super Nintendo e de Mega Drive. Marcou bastante ali na época, né? Teve um conceito novo, realmente conseguiu trazer a temática do Velho Oeste, colocar em um jogo. Mas, mesmo com a sua fama, hoje, ele é apenas chamado de Red Dead do Super Nintendo, né? Então, até para pesquisar conteúdo para esse vídeo, foi um pouco complicado por causa desse motivo aí. O pessoal vê um jogo antigo que se passa na época do Velho Oeste e já fala que é o Red Dead do console X, o Red Dead do console Y, enfim. Paladino, muito sonho em casar, ter filhos, ter um super emprego, mas o meu maior sonho de toda a vida é ver um Lego Red Dead Redemption. Isso é possível? Pois é, galera. O Brian Anderson também pensou assim, ele também tinha esse sonho e trouxe um vídeo muito da hora no canal dele, de fato, mostrando isso, né? Então, podemos ver o jogo Red Dead se passando ali no mundo do Lego, com tudo no mapa, nos mods do jogo do Lego. E, galera, de verdade, está tão bem feito esse jogo, mas está tão bem feito que eu mesmo tive dúvida se era um vídeo ali que o cara fez para imaginar como que seria o jogo pro Lego, né? Ou se era uma versão criada por ele, porque realmente está muito bem feito, está muito caprichado. Infelizmente, pelo que parece, foi só um vídeo mesmo, mas quem sabe um dia aí, né? Uma possível parceria Rockstar e Lego aí. Ia ser da hora, hein? Conferem aí o vídeo, porque realmente vale a pena. O vídeo de hoje finaliza aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, meu amigo Storm, que novamente me ajudou com o vídeo desse quadro. Acho que é o terceiro ou quarto vídeo que ele me ajuda aí. Então, muito obrigado, Storm. E, ah, não esqueçam de comentar outros jogos ou franquias que gostariam de ver aqui no quadro também, tá bom? E, é claro, vou estar deixando aí na tela nesse exato momento outros dois ou três vídeos aí para vocês conferirem desse quadro. Então, quem quiser conferir mais versões secretas dos games, é só clicar aí qual jogo que você mais identifica, ir para o vídeo e é isso aí. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Falou e tchau, tchau.